Bem-vindo a este novo espaço da Associação de Futebol de Bragança, o podcast Universo AF Bragança, que a partir de agora vai estar disponível mensalmente nas redes sociais da Associação de Futebol de Bragança, nomeadamente no Facebook, Instagram e também no YouTube. E vamos criar este espaço da melhor forma possível. Com antevisão à grande festa do futsal distrital, a derradeira Festa da Taça, estamos a falar da Final Four, que se vai jogar precisamente aqui neste espaço, no pavilhão municipal de Macedo de Cavaleiros. É o segundo ano consecutivo que a Festa da Taça Distrital Futsal se faz aqui neste espaço e vai realizar-se já na próxima sexta-feira e também no sábado, ou seja, nos dias 15 e 16 de março. A prova começa na sexta-feira com as meias finais. Às 19h de frontam-se Porta e de Moncorvo e Ala e às 21h30 vão estar frente a frente o Vimeoso e também o Clube Desportivo Miranda do Douro. A grande final, ou seja, o grande jogo desta Festa da Taça está marcado para sábado com início às 21h. A pergunta impõe-se, claro, quem é que vai levar o Caneco, salvo seja, para casa? Clube Desportivo Miranda do Douro, que é o atual tentor do troféu, o Ala, que se estreia não na Taça, mas sim nesta fase decisiva, o Vimeoso, que venceu em 2022 o troféu, ou o Sporting de Moncorvo, que já nos habitou à sua presença nestas derradeiras fases. Pois bem, no sábado, então, vamos conhecer o vencedor deste troféu, do troféu da Taça Distrital Futsal, época 2023-2024. Para esta antevisão, convidamos um representante de cada clube, o Vítor Hugo, jogador do Clube Desportivo Miranda do Douro e também um dos impulsionadores deste projeto, conta já com dois anos. O Ramiro Kinov, também uma figura bem conhecida do Futsal Distrital, é diretor do Sporting de Moncorvo. Temos o Paulo Gonçalves, técnico do Vimeoso, também já muito experiente nestas andanças do Futsal Distrital. E o Bruno Costa, que há três anos, tantos anos como tem este projeto do Futsal, a associação já tem mais, mas o Ala está há três anos no Futsal Distrital, está também aqui conosco. Desde já, muito obrigada pela vossa presença, pela vossa disponibilidade para ajudar a enriquecer este novo espaço da Associação Futebol de Bragança. Há pouco, nesta introdução, referia e perguntava quem é que irá levar este troféu para casa. Deixem-me dizer que ele já está aqui, como estão a ver. Não sei se tem algum problema em pegar na taça antes da competição. Vítor Hugo, tens algum problema com essa questão? Queres pegar ou nem por isso? Nem por isso. Estou habituado, não é? Já está. Ramiro Kinov, há algum problema em pegar na taça? Não, acho que não estamos para aí agora ainda. Mas é um troféu bonito, não é? É, é, é. Deixem-me dizer-lhes que nas gravações com os capitães de equipa no vídeo promocional desta competição, o Couto não quis pegar, diz que dava azar, o Carlos Perto pegou, o Carlos Perto pegou, diz que se sentia muito à vontade. Não faz uso ao nome, mas pronto, está tudo bem. Muito bem. Bruno, tens já algum problema em pegar na taça? Preciso pegar ela no sábado. No sábado, muito bem. Paulo Gonçalves. Sim, igualmente, no sábado. Foi assim que fez em 2022, não tocou no troféu antes, como é que foi? Sim, também não houve essa possibilidade, não é? Mas não, mas não. Já que falámos nessa questão, Vítor Hugo, tens algum ritual antes de um jogo importante? Como é que fazes? Como é que é? Partilha connosco. Não, não costumo ter um ritual próprio de finais ou de jogos importantes. O ritual costuma ser sempre o mesmo. Entrar cedo no baldeário, começar no equipar, concentrar-me naquilo que temos de fazer dentro do jogo, quer ofensivamente, quer defensivamente, nos vários momentos do jogo. E penso que é isso, em todos os jogos. É o que eu costumo fazer. Ramiro Quino, há algum ritual na equipa, no Sporting de Moncorvo, quando tem especialmente, principalmente, um jogo importante ou nem por isso? Não, não. Não, é concentrar. O que a gente diz aos atletas é, depois de entrarmos no baldeário, é pensarmos no jogo, concentração e então, para ganhar um troféu, toda a gente está disposta. Bruno, é o troféu mais desejado, não é? Principalmente para as equipas que não têm aspirações ao título. Não estou a dizer que o Alain não tinha aspiração ao título, obviamente, mas é sempre um troféu muito desejado por todas as equipas, não é? Sim. A taça é a festa da taça, não é? Aproximo aos grandes dos pequenos, porque são jogos com um cariz diferente de campeonato, em que no jogo tudo pode acontecer, e por esse mesmo motivo é que eu acho que a taça é sempre apetecível, para todos, mas principalmente para os clubes, que as aspirações de ser campeão não são as mesmas, que tem principalmente o Vitório do Miranda, que tinha o Sr. Ramiro, e por isso, sim, era o nosso objetivo, era estar nesta final festa. É sempre uma grande festa, não é, Paulo Gonçalves? Em 2022, mais recente, conseguiu ter esse gosto, não é? É uma festa bonita. Sim, eu tenho, eu costumo dizer que tenho sido feliz, não é? Há dois anos por Vimeoso, o ano passado por Miranda, e este ano eu volto a estar por Vimeoso, ou seja, é gratificante para mim, e transmitir isso aos atletas, eu penso que é uma mais-valia, agora, claro que é sempre uma final fora, são sempre jogos com características diferentes do campeonato, portanto, vamos destacar todos, eu penso que qualquer um de nós que está aqui, está aqui pronto para, pelo menos, para proporcionarmos a quem está a ver dois bons jogos na ex-final. Bruno, este projeto do ALA tem uma particularidade, os jogadores são quase todos do Conselho de Macedo Cavaleiros, recordo-me, quando nasceu este projeto, o Presidente Pedro Santos falava isso mesmo, que era importante, dar oportunidade aos jogadores do Conselho. Sim, foi mesmo com esse intuito que nós queríamos a equipa, queríamos mesmo porque havia muita gente de Macedo que jogava fora, e havia muita gente que não era aproveitada, que saía das formações, quer do futebol, quer aqui do GDM, do futsal, e não encontravam-se um sítio para ir. E foi com esse, esse foi o nosso início, um projeto há dois anos, porque um só não daria para ter a noção do que era. No segundo ano, temos uma pessoa de fora, neste momento temos quatro pessoas que não são daqui, num plantel 16, 12 são do Conselho de Macedo Cavaleiros. Um plantel jovem, mas também ali já com alguma veterania, eu, por exemplo, o Leonardo e o Ricardinho, os jogadores já muito experientes, o que é que conferem a este grupo? O Ricardo já não está connosco, por problemas pessoais e profissionais. O seu projeto. Sim, sim. O Leonardo traz essa mesma experiência, que faz toda a diferença. É, muitas das vezes, dentro de campo, as minhas palavras, a minha forma de estar, ideias bastante idênticas. Já trabalhamos juntos, enquanto ele treinador e eu adjunto, e lá dentro passa essa experiência e em grandes momentos, a calma que é necessária naquela juventude que vesses muito a familiar ainda. É um esteio, é um esteio. E depois, claro, o Leonardo é uma pessoa super acessível, lá dentro é, também, o líder, é um dos capitães, que é o mais jugo, é sempre o bom ter. Eu digo ao Vitor Hugo, e a qualidade que tem, tem o Castro, por exemplo, tem o Pina, se a gente é sempre vista pelos mais novos como exemplo, principalmente quando tem carreiras como o Teivo Leo, como tem os nomes que eu acabei de falar. E já que falamos precisamente na prata da casa e nos jogadores perentes, tevemos mesmo que vir ao foco o Paulo Miranda do Douro, que nasceu na época passada, surgiu na época passada, precisamente com o intuito de dar oportunidade aos jovens do Conselho, certo, Vitor Hugo? Sim, foi isso mesmo, o projeto nasceu para isso, mantém-se. O ano passado tínhamos dois jogadores que não pertenciam ao nosso Conselho, que era o Miguel Castro. Eu e o Pina. Neste momento temos mais dois, o Chuva, foi o primeiro brasileiro que se veio juntar ao nosso clube, fez três e depois acabamos por descobrir mais um jogador que já trabalhava na nossa terra, trabalhava lá num restaurante, numa pizzaria e acabamos por recrutar também para a nossa equipe. Tem feito bons jogos e enquadrou-se bem connosco e enquadra-se perfeitamente na nossa estratégia, no nosso plano para o clube. Por isso, de 18 jogadores que constituiu o plantel, 14 são do nosso Conselho. E o plantel, como ele já falou, o Bruno falou e alguns nomes, jogadores, não diria veteranos, doutor chamar velhos, obviamente, o Pino, o Miguel Castro, jogadores experientes, tal como tu, um jogador bastante experiente, experiente, aliás, também te pergunto o que é que vocês trazem, acrescentam e em que é que ajudam estes jovens jogadores que fazem parte do grupo? O Bruno acabou por dizer muito, muito daquilo que eu poderia dizer agora aqui, a experiência, essa tranquilidade, aqueles momentos de jogo em que, em que porventura pode-se complicar o jogo ou pode-se estragar ou torná-lo mais difícil. essa veterania acaba por ajudar e por controlar um bocadinho o ímpeto, organizar outra vez um bocadinho mais a equipa, chamá-los à terra e poder voltar outra vez ao jogo e conseguir ganhar esses jogos. Acho que é muito por aí que a veterania depois acaba por ajudar os mais novos. Paulo Gonçalves regressou esta temporada ao Vimeoso depois de ter saído a meio, entretanto passou também pelo Clube Desportivo Miranda do Douro e orientou um clube que é sempre rotulado de candidato ao título no arranque das temporadas, não é? Neste momento da época, sexto lugar no campeonato, estão na Final Four, corresponde às expectativas ou acha que em termos de campeonato podia o Vimeoso ter feito ou fazer mais qualquer coisa? Sim, em termos de campeonato o ser possível tudo depende depois do que aquilo que a época nos dá, não é? Se me dizia no início da época perante aquilo que perante os atletas que fomos buscar se era possível ter feito mais um bocadinho, eu diria que sim, porque aqueles atletas que nós fomos a buscar ao Arnaldo obrigatoriamente teriam que nos trazer mais do que era aos competentes. Nesse caso, os jovens já com alguma tarimba, por assim dizer. porque fizeram uma boa época quando passaram. É certo que durante a época, durante os primeiros meses tivemos alguns problemas, lesões, lesões chatas, lesões que tivemos jogadores afastados da maior parte dos jogos, três, quatro meses, no caso do Diogo, no caso do Pedro Diz, só há bem pouco tempo é que começou a treinar, esteve desde outubro muito condicionado. O próprio Rafa esteve condicionado quase um mês em qualquer coisa, ou seja, expectativas no início, obviamente, e quando estruturamos a equipa, sabendo de antemão que o plantel era curto, um plantel com 12 jogadores é extremamente curto, mesmo para a nossa competição, achávamos que poderíamos ter uma equipa extremamente competitiva para lutar pelos três primeiros locais, era possível. As coisas não foram acontecendo por aí, entretanto, temos e achamos que era possível mais um ano vimioso chegar à final fora. Conseguiu-se esse objetivo através de eliminatórias, passámos-la, estamos cá, temos recuperado os jogadores lesionados, vamos ver, agora, tudo depende daquilo que eles querem para o jogo, se eles quiserem, é possível ser um bom jogo, não é? E com a nuance que tem o jogo de uma final forte, são jogos distintos, são jogos que não são a três pontos, são jogos que é eliminar, ou seja, e toda a gente vai é uma questão também de emoções, como está o estado de espírito de cada jogador. E a verdade é esta, não é? Eu estou à vontade para dizer isto, é que eu estou perante atletas e aqueles 12, neste caso 11, que o plantel tem, 5 tiveram, ganharam a final há dois anos e 5 estiveram na final com o Miranda do ano passado, ou seja, estamos a falar de atletas que em três anos seguidos estão na final fora, portanto, depende deles, depende deles e eu penso que é possível fazer qualquer coisa pelo jogo, não é? Agora, isto tudo é um jogo. Ramiro Quinoz, se não estou enganada e corrija-me se estiver enganada, penso que o Sporting de Moncorvo marca a presença em fatos finais da taça distrital 5 vezes nos últimos 10 anos, se não estou enganada? de cabeça não sei bem essa... Mas deve andar por aí. O que é que falta para levar a taça para a torre do meu corpo? Falta vencela, falta vencela e não é fácil, porque o vimos já nunca é fácil, porque as equipas estão bem organizadas, temos o Miranda, porque se falou com jogadores muito experientes, nós também temos alguns jogadores experientes, acho que temos uma equipa com capacidade para fazer o bom jogo e ganhar o troféu, mas neste momento também temos três jogadores condicionados, vamos lá ver se eu vou ter na final, na fase final. E a Final Four dá mais visibilidade à competição? Este sistema de Final Four a Ramiro Quinoz? Sim, 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 importante e o que tem vindo a ser feito como estes inventos assim dá muita visibilidade, sim. Vitório, o Duzo, que motivação não falta no plantel do Miranda do Douro, não é? Lideram o campeonato, são os atuais detentores do troféu, é o Miranda por isso o principal candidato a vencer o troféu ou não é por isso? Não, acho que não, acho que qualquer uma das equipas que está aqui tem a mesma porcentagem de probabilidade de vencer a competição, é uma competição totalmente diferente, todos os jogadores vão estar super motivados, vão encarar isto como uma final que é e vão querer vencê-la. Nós também estamos motivados, estamos a trabalhar bem, mas no entanto vamos preparar-nos o melhor possível para chegar aqui no dia 15 e poder enfrentar o livioso, um grande amigo aqui do palco, atenção, que já venceu duas taças seguidas e pode fazer um brilhante vencer a terceira taça. Há aqui um sentimento especial do Zua, não é? Está, a terceira taça seguida. Felizmente que sim, felizmente que sim. Bruno, e o Alon, o que é que se pode esperar de uma equipa que é estreante nestas fases decisivas? Os jogadores estão motivados, obviamente, a fazer a festa da taça. Eu costumo lhes dizer que se não há motivação para estes dias, não são daqui a fazer nada. Eu acho que deve haver motivação para se jogar logo à partida, mas num dia deste, dia de festa, uma organização destas, acho que é para isto que andamos no futsal, trabalhamos durante a semana para chegar aqui. Nós temos a plena noção que dos quatro que aqui estamos somos a equipa que está pior classificada, somos os outsiders, não partilho da opinião do Vitória, que todos temos a mesma porcentagem de possibilidade de ganhar. Acho que, no meu caso, existe sempre mais do lado de lá um bocado, não é com isto estar a querer dizer que as responsabilidades estão do lado de lá. Mas na taça as equipas ditas mais pequenas agigantam-se. Sim, agigantam-se, mas temos que ver que isto é tudo a continuação de um campeonato onde há muito mais experiência do lado de lá, qualidade, digo que será idêntica, mas há mais experiência do lado de lá. Poderá ver, existe um bocado do lado de lá pelo que tem sido o trajeto deles de vantagem. Nós temos já a noção de uma coisa, mesmo sendo outsiders, tudo o que seja de porcentagem que nós tenhamos de vencer, vamos jogar a ela, vamos preparar-nos para chegar aqui dia 15, dar tudo cá dentro, proporcionar um bom espetáculo, ser humildes, respeitar o adversário, superar-nos quando tem que ser, porque queremos já aqui que estamos fazer tudo por tudo para estar cá depois no dia 17. Para terminar, vou lançar-vos uma pergunta que tem a ver com o conhecimento que as equipas têm umas das outras, pelo menos já se defrontaram duas vezes para o campeonato, eu pergunto, ainda há um trufo na manga para jogar ou já se conhecem tão bem que já estão à espera do que é que o adversário vai jogar? Vitório, como é que funciona isso? Não, nós acabamos por nos conhecer uns aos outros e vamos sabendo mais ou menos a identidade de cada uma das equipas, mas cada jogo não joga e cada jogo não joga. Ou seja, e dá-lhe um trunfozinho na manga, não é? Sim, alguma coisa que se pode mexer, alguma alteração que se pode fazer dentro da nossa identidade e suponho que os outros vão fazer a mesma coisa, vão-se tentar preparar o melhor possível para enfrentar a nossa equipa, assim como nós vamos tentar saber quais caminhos que devemos percorrer para chegar à baliza de hoje e tentar impedir que eles cheguem à nossa. Acho que isso, os jogos, cada um tem a sua história e cada um é diferente. Paulo Gonçalves, eu diria que está em vantagem porque conhece bem as duas equipas, não é? É, mas este ano não tenho sido feliz, não é? Todas as duas vezes que joguei contra o Vítor, obviamente que as vitórias caíram para o lado dela, mas estou de acordo com aquilo que ele diz. Portanto, é um jogo com características diferentes em que vamos ter quer de um lado quer de outros jogadores que vão querer ganhar o jogo para no dia seguinte estar na final. Há sempre algo de novo para apresentar ao adversário? Sabemos, obviamente, que isto não é estar a esconder porque, no fundo, já não há muito mais a esconder por tudo aquilo que se tem feito nestes anos que as equipas se têm enfrentado e porque os jogadores já são conhecidos uns dos outros. agora, obviamente, que é um jogo que vai ser por detalhes, não é? E como diz o Vítor e estou de acordo com ele, independentemente da classificação que nós tenhamos no campeonato, os 50-50 têm que ser postos em cima da mesa, não é? Depois dentro do campo as coisas já devem acontecer e depois reconhecer ao vencedor o mérito que teve no jogo, mas, obviamente, que o jogo vai ter uma particularidade diferente daquilo que vai ter o campeonato. Digo eu, não é? que é um jogo. Camilo Quinó, o Sporting Moncordo, tem um trufo na manga para apresentar? Acho que já há pouco inventaram, para mim vai ser a superação dos jogadores. É questão emocional, vai ser? É questão emocional, porque aqui, neste palco, o querer vencer, se a equipa não estiver bem preparada mentalmente, vai sofrer. Nós, ano passado, tínhamos uma equipa muito boa e não estávamos preparados mentalmente para ela e deu-se isso no primeiro jogo logo. Portanto, vamos estar preparados, acho eu. Este ano vamos estar preparados. Bruno Costa, o ALA acaba por jogar em casa, não é? Uma equipa do Conselho de Macedo Cavaleiros, este é realmente o local também onde realiza os seus jogos e se poderá ter o seu peso ou nem por isso? O peso tem, jogamos em casa, não é? Tem sempre algo. a partida conhecemos melhor os passos. E muitas vezes nas bancadas também? Sim, se calhar isso poderá ser uma vantagem em relação ao Miranda não. O Miranda não, que o Miranda nisso aí tem, até nessa parte é forte, tem um sexto jogador muito bom, que os ajuda bastante, essa é a realidade. Mas sim, claro, que sendo o jogo em Macedo, entre aspas, nós estamos a jogar em casa. se vai trazer benefício ou não, só naquele dia é que saberemos, essa é a realidade. Em relação ao resto, partilho de opinião daquilo que todos disseram, há sempre alguma coisa a acrescentar que nos dá a ser dita durante o jogo, mudar alguma coisa ou não. Aquilo que o Vitório disse é a realidade, todos nós temos virtudes, todos nós temos lacunas, aquilo que nós fazemos é tentar explorar as lacunas e protegermos-nos daquilo que é o melhor do adversário. Depois, o Sr. Ramiro acho que terminou contigo. Nesse dia, e tu já falaste, Susana, acho que a questão mental, as emoções é que vão ditar muito daquilo que será o jogo. Muito bem. Meus senhores, muito obrigada pela disponibilidade e por nos ajudar a inaugurar este novo espaço da Associação Futebol de Bragança. Desejo boa sorte a todos, que seja uma grande festa do futsal distrital acima de tudo. Nós voltamos no próximo mês com um novo episódio deste podcast Universo AF Bragança. Universo AF Bragança. Universo AF Bragança. Universo AF Bragança. Universo AF Bragança.